Música Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos gatilhos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios e canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Obrigado.